Uma é minha, outra é tua, outra é do meu amor de Deus. Uma é minha, outra é do meu amor de Deus. Uma pomba, duas pombas, três pombinhas a voar, três pombinhas a voar. Ó mém minha, ó pé toa Ó pé do gai na guerra lá Ó pé do gai na guerra lá